Tudo bem, pessoal? Oi de novo. Boa tarde. Meu nome é Ionara. A ideia é dar um desses ciclos de modos do produtório e falar pra vocês de urgência respiratória aguda. Tudo bem? É quase o que eu estou agora, mas a gente vai chegar na conclusão que não é o que eu estou agora. A ideia. A aula que eu vou dar agora é muito pra resertar como canal, mas eu queria deixar com vocês alguns casinhos no final diferentes pra gente poder fazer dois casinhos, isso der tempo. Tá? O que a gente vai conversar um pouquinho? Sobre a definição, sobre os sinais e os sintomas de ciência respiratória e alguns conceitos fisiológicos. São principalmente cinco que eu vou falar. Então, hipoxemia e hipóxia. Distúrbio VQ, hipoventilação e zonas de oeste. Além disso, a gente vai falar um pouquinho de gradiente ao valor arterial e isso der tempo para os casos pra gente aplicar isso. Assim, me aguardaria muito que vocês conversassem comigo, porque eu me sinto muito mal, mas vocês não conversam. E aí, então, quando eu pergunto se vocês conseguirem responder ou me ajudar a pensar, minha linha de raciocínio vai muito melhor se vocês conversarem. Tá bom? Se vocês conseguirem me ajudar. Então, fiquem à vontade pra falar no meio e responder ou perguntar coisas, por favor, aliás. Aí eu vou começar com a minha definição, que é meio de livro, assim, né? Então, quando a gente define a ciência respiratória. A ciência respiratória, por alguma razão, o meu sistema respiratório não está conseguindo fazer trocas bem. Então, não está conseguindo nem oxigenar, nem trocar o CO2, certo? Aqui já começam alguns tricks, assim. Se vocês forem pegar livros, as definições são bem amplas. Talvez a mais utilizada é usando a definição gasométrica. Então, ciência respiratória é quando, por algum motivo, eu não consigo manter minha PO2 acima de 60 ou minha PCA2 abaixo de 50. E aí isso já vai nos levar para tipo de ciência respiratória. Mas definições globais envolvem a palavra de organismo, que é o organismo incapaz de oxigenar ou remover o gás carbônico. Vocês vão ver que isso tem umas implicações na hora que a gente está pensando sobre a ciência respiratória. Porque é muito fácil a gente olhar para o mão, caixa de torácica e músculo e não pensar no resto na hora que a gente está na ciência respiratória. E aí a gente se enrolar na hora de entender como atuar e o que fazer, tá bom? Então, mas a gente vai ficar com esse conceito que talvez a definição gasométrica seria quando tem uma PO2 abaixo de 60 ou um gás carbônico acima de 50. E depois a gente fala na questão dos tipos. Tudo bem? E aí a gente vai começar. Quando eu dei essa aula, eu dei uma aula parecida no meu R4. E foi assim, finalzinho da pandemia. E eu estava sofrendo a rebarba de tudo que a gente viveu no COVID, que era basicamente só a ciência respiratória. Então, eu acho que faz sentido, mesmo agora, em 2024, resgatar um dos cenários do COVID que é, assim, bonito para a gente destrinchar todos os conceitos dessa aula, que é o bendito hipoxemia excelente. E eu quero começar com essa aula para a gente falar desse conceito e destrinchar essa entidade hipoxemia excelente. E aí começo a aula mostrando esse monitor para vocês. Eu tinha acabado clínica e me tornaram preceptora no mês que a pandemia estoura. Então, acabei na residência de clínica, virei preceptora, estava na sala de emergência. Esse foi um dos primeiros pacientes que chegou da pandemia. Quando a gente tinha acabado de definir pandemia no Brasil. E ela chega, não me esqueço, ela chega, ela desce, a família chega com o carro, entra na emergência, ela desce do carro andando, conversando, super despineca, mas na hora que a gente coloca o oxínio está saturando 12%. E aí tem algumas coisas aí, esse número 12%, essa curva, o quão confiável é, o quão confiável não é. Porque talvez, quando a gente fala em ciência respiratória, o sinal mais precoce que a gente tem, além de olhar para o exame clínico, é colocar um oxímetro. E todo mundo quer saber a quanto que está a saturação do paciente. Então, eu já começaria perguntando de cara, o que vocês acham? A saturação é confiável ou não é confiável? Existe alguém acordado e está saturando 12%? O monitor está me falando que existe. Você ia duvidar? Claro, deve ser mais do que isso. Alguém confiava? Então, esse é uma das coisas, né? Então, para falar que o oxímetro está saturando tão bem, a gente teria que ver se a curva não está adequada, a gente vê muitos pacientes chocados e aqui não está. E é exatamente. O dispositivo está me falando, ó, eu estou lendo 12%. E aí, Chico, quanto que está a PO2 nessa paciente? A saturação na gases? Chuta. E a PO2? Alguém ainda mais? Alguém ainda menos? Ó, o Chico falou assim, o oxímetro saturando 12 dá uma saturação de 60. Alguém? Sugestões? Rafa não confiava. Fala, ah, fica tranquila. Eu estou preocupada, mas, então, mentira, isso aí é mentira. Eu vou mostrar para vocês gráficos disso, tá bom? Mas é só para mostrar uma das ideias da aula, que é, inclusive, falar desse tipo de dispositivo. E quando a gente confia, não confia, tá? Essa é a gaso. Era uma PA2 de 38, uma saturação de 55, tá? Na gaso, na gaso arterial. E aí tem essa ideia, mas como que é possível alguém estar acordado? Ela tinha sintomas e sinais, tá? Então, como é possível alguém estar acordado saturando 12%? E a gente viu um espectro disso muito menos grave, que era alguém saturando 70, 80, sem nenhum sinal de desconforto respiratório conversando. E o Tobin, ele publica, joga no comecinho da pandemia sobre essa ideia, e ele que vem, essa ideia da hipoxemia excelente, depois ficou happy hipoxemia, né? Do hipoxêmico feliz. O que é isso? Como se fosse uma entidade nova do COVID. Mas, na verdade, a gente sempre descobre que isso pode existir, e aí isso eu quero mostrar pra vocês durante a aula. Então, ele publica, e tem uma descrição desse texto dele, que era o paciente RM, que tinha 74 anos, que tinha COVID, e ele estava numa máscara não reinalante 15 litros por minuto, saturando 62%. A gaso mostrava uma PO2 de 36, uma PSO2 de 34, saturando 69. Então, pouca coisa de diferença. E o que era interessante, que se eu perguntava pra ele, ele negava qualquer dificuldade de respirar, inclusive quando ele estava bebendo lábio. E no exame, ele estava confortável, não usava amulfatura acessória, e não apresentava comorbidades. Então, isso aqui é uma ciência respiratória, pela gaso, mas o resto tudo não me indica assim. Ele não tem sinais e sintomas de ciência respiratória. Tudo bem? Faz sentido? E a gente vai começar a falar exatamente sobre sinais e sintomas agora. Então, o primeiro sinal que eu mostrei pra vocês é o oxímetro. Você pega pra pensar como é que o oxímetro funciona? É uma tecnologia tão besta, mas que tem algumas implicações, assim, como é que o oxímetro funciona? Você tem uma ideia? Exato. Infravermelho e vermelho. Onda vermelha e onda infravermelha. Exato. É quase isso. Eu vou mostrar as curvas, mas exatamente através da emissão dessa luz, ele vai conseguir detectar o quanto de hemoglobina deoxigenada e oxigenada a gente tem. Mas, antes de eu mostrar o mecanismo fino, o quão confiável é o oxímetro, né? Que é aquilo que a gente bateu o olho. Pode falar. Boa. Boa. Já que eu comecei a falar disso, que eu falei na ordem errada, eu já vou pra essa parte, então. Aqui os comprimentos de luz. Então, o que acontece? Ele emite uma luz e ele lê. Então, de um lado ele emite. Do outro, ele lê dois comprimentos de onda. Comprimentos de onda vermelha e infravermelha, que é aí o tamanho do comprimento de onda. O que a gente descobriu na física? Que a hemácia desoxigenada, ela absorve mais a infravermelha. E a hemácia oxigenada absorve mais a vermelha. E aí ele vê o quanto de luz sobrou do outro lado pra fazer a proporção de hemácia desoxigenada e oxigenada. Eu já chego na sua resposta. Ele usa essa lei aqui, que é a concentração de uma substância, ela vai ser diretamente proporcional ao quanto ela absorve de um comprimento de luz. Então, se eu absorvi mais, é porque eu tenho mais daquela tipo de substância. E da parte pulsátil e não pulsátil, o sensor consegue separar o que está pulsando, que aí seria o vaso, e absorvendo do não pulsátil. E aí tem um algoritmo que tira a parte pulsátil e divide por não pulsátil. E aí, com isso, eu te dou um número. Tá bom? E aí ele fala pra você, então ele consegue saber o que que está absorvendo, o que que a parte pulsátil está absorvendo. Portanto, o quanto do sangue tem de hemoglobina deoxigenada e oxigenada. Certo? E aí volta, volta. Mas pra gente validar o oxígeno, a gente usou uma coragem de pacientes normais e começou a comparar a saturação arterial com a saturação periférica. E aí, pensem, pra gente validar. A gente não conseguiria ter pacientes com saturações arteriais muito baixas nem induzir. Então, a gente validou em nível de normalidade e na maioria dos dispositivos a gente extrapolou os demais. Então, por isso, saturações aqui, ó, arteriais em torno de 80 é bastante fidedigno. Quando o oxímetro está mostrando 90% de saturação, se eu coletar uma gás muito provavelmente está em torno de 90%. Então, aquela coisa do oxímetro saturando acima de 80 é bastante confiável. Abaixo de 80 começa a ficar uma dispersão maior. E valores abaixo de 60, olha só, saturando arterial 60%, o oxímetro está mostrando 20%. Então, aqui ele mostra uma coisa meio aleatória. Então, a partir desse momento, eu passo a ser menos fidedigno, mas vejam que mantém a tendência. Não é que o oxímetro está marcando 20 e está saturando 100, na verdade, né? Então, geralmente mantém, mas o oxímetro erra para baixo. Então, talvez dê um pouquinho de paz no coração. Não era 12, era 44, sabe? Aí, agora está tudo bem. Tudo bem? Tem sentido? E tem uma última ideia do oxímetro que eu queria falar para vocês, que é o atraso para ele. Então, ele vai atrasar um pouquinho para te dizer o que está acontecendo. Porque, pensa, eu dei oxigênio até minhas hemácias ficarem oxigenadas, der oxigenada, vai depender do déficit cardíaco, vai depender de um monte de questões de perfusão para eu conseguir ler o que aconteceu. Então, é muito comum a gente estar em uma urgência, faz alguma coisa, mexe no ventilador, sobe a FI, coloca um cateter, olha para o oxímetro e começa a ficar desesperado porque não está respondendo. mas o desespero tem que demorar um minuto para começar a acontecer. Então, se no primeiro um minuto, dois minutos, nada acontecer, provavelmente tem que mudar a estratégia. O oposto é verdade. É muito comum estar entubando e estar lá saturando super bem e de repente do nada despenca. Porque, na verdade, eu estava caindo lentamente, mas o oxímetro está atrasado, então vai demorar para ele mostrar para a gente. Então, o nosso oxímetro, aqui, a marca e tudo mais, costuma ter um delay em torno de um minuto, um minuto e meio, assim. dúvidas até aqui. Eu vou falar mais um pouquinho de oxímetro, que é, ele foi validado, aqui, a validação dele. Esse aqui é um trabalho que mostra as cortes de validação, daqui a dia de setembro, não sei, não lembro, mas com homens brancos. Então, tudo que poderia interferir com a leitura dessa luz em que é vermelha, por exemplo, esmalte, que a gente percebe na prática clínica, não foi ajustado, bastaria um algoritmo para ajustar, porque o esmalte, na verdade, ele não é pulsátimo, alguém conseguiria ajustar se quiser. Mas como não tinha mulheres com minhas pintadas nessa corte, a gente nunca ajustou por isso, sempre esmalte é uma coisa que atrapalha a gente fazer a leitura do oxímetro. E a gente viu na pandemia que pacientes negros, a melanina, ela hiperestima a leitura do oxímetro. Então, eu leio uma saturação de 92, que talvez fosse 85, 86, né? E isso teve impacto na pandemia, porque, lembra, uma das orientações no caos era fique em casa, compre um oxímetro, e a sua suturação começar a cair abaixo de 90, vá para o pronto-socorro. Talvez, pessoas negras só conseguissem ir para o pronto-socorro, fossem para o pronto-socorro com suturações menores, na verdade, elas iriam procurar atendimento, quando, na verdade, ela teria uma saturação menor, porque o oxímetro estava falseando para cima. Então, ela achava que estava 92, só tudo bem, mas se eu causasse uma gás, ela estaria mais baixa do que isso. Então, a gente documentou isso na pandemia, que é um outro problema dos nossos oxímetros, que eles hiperestimam um pouco, talvez em torno de 4% da saturação, mas que em alguns cenários muda muito. Por exemplo, triagem na sala, na emergência, né? O paciente chega num pronto-socorro, é triado, quem está se saturando bem com a ficha amarela e saturando mal, abaixo de um cortezinho, vai para outro lugar. Então, talvez, isso tenha alguns impactos aí nos nossos atendimentos. Ok? Eu vi um dos pacientes que eu vi, os dois eram uma mulher negra e um homem negro, com DPOC, que foram por descompensação e a oximetria, ela respondia ao oxigênio até certo ponto. Ele ficava saturando assim, não eram os 88, eram os 84, os 83, com aparecendo uma hipóxime excelente, eles estavam confortáveis. E a gás era sempre muito desportante, era coisa de 10%. E para baixo ou para cima? Para baixo. Para baixo, o que esses estudos mostram, Rafa, é que é sempre para baixo, a mediana é 4. Ah, desculpa, a gásometria estava numa saturação boa e estava na saturação má. tem alguma coisa que você já... Não sei não. Tudo que eu li é o contrário mesmo do que você está fazendo. Que geralmente a gente lê mais alto do que o real. Imagina. Ó, e aí, tem também a questão que os nossos oxímetros simples, eles não leem as outras hemoglobinas, então, de intoxicação. Metamoglobina, carboxamoglobina, eles não leem. E aí tem uma coisa curiosa, aquela famosa coisa assim, o paciente cianótico, que não responde ao oxigênio, mas não está desconfortável. E aí, uma das hipóteses é intoxicação, mas vai depender do contexto clínico. Mas a metamoglobinemia, ela faz uma coisa curiosa. Quando o paciente está intoxicado por metamoglobina, geralmente, os oxímetros mostram a saturação em torno de 85. 85 a 84. Esse dá oxigênio e continua 85 a 84. Então, aumenta-se, enfim, é fim de 100%, 85 a 84. Esse é coleta-gaso, aí você documenta, né, que a PO2 está boa, mas eu tenho uma hemoglobina. E isso acontece porque a metamoglobina engana os sensores. Então, ela absorve da mesma quantidade a infravermelha e a vermelha. E isso, o oxímetro lê como uma relação de 1, e no algoritmo dele, as duas saem na mesma proporção e indicam a restauração nesse valor, entendeu? Então, isso é uma das explicações e a mensagem aqui não é para vocês saberem como a metamoglobina absorve as luzes, mas saber que é uma das razões que a gente não é confiável no nosso oxímetro quando a gente está suspeitando de intoxicação, tá? Tanto carboxamoglobina como metamoglobina, a gente não consegue. Mas, e a gente fica essa coisa, ah, está discrepante a saturação com PO2, vai ser até parte do raciocínio clínico para pensar. Mas existem marcas de oxímetros que leem as outras hemoglobinas e conseguem te falar a proporção. Então, eu nunca vi no Brasil, mas existem, tá? Então aqui é só para ilustrar a metamoglobina, aqui a gente está cianótico, mas é um cianótico que não vai responder ao oxigênio, vai responder às medidas de tratamento. Tudo bem? Essa era a ideia do oxímetro, uma coisa que a gente usa muito e a gente às vezes tem pouca familiaridade com como funciona o método. Fechou? A próxima coisa que a gente também usa o oxímetro para guiar o nosso desmame e o nosso aumento de FO2, né? Então, por exemplo, a gente define na reunião multi metas do quê? De saturação. Faz muito tempo que a gente para de ficar coletando gás arterial e metas de PO2. Então, apesar da nossa definição de excesso expiratório envolver PO2 abaixo de 60, a gente se guia para a saturação. E aí eu só queria mostrar para vocês que a gente validou isso ao longo dos anos, que é, está tudo bem se guiar para a saturação na grande maioria das condições e de onde veio esse famoso 90, 92. Então, qual que é o seu alvo de saturação? Ah, na grande maioria dos pacientes que eles saturem entre 90 e 92. E de onde isso veio? Quem que definiu esse valor, né? Esse valor mágico de 90 e 92. Vem de umas coortes grandes também, de novo, do Tovin, que ele mostrou que a saturação e PO2. Quando a gente está com uma saturação em torno de 90, 92, a gente está justamente com a maior parte dos nossos pacientes em torno de 60 de PO2. Então, 92. A gente está com a maioria deles acima dos 60 e o 90 está começando a migrar a maioria para baixo dos 60. Então, por isso que fica essa indicação. Ah, começou a saturar abaixo de 90, sobe a oferta de oxigênio, está saturando acima de 92, tenta baixar a oferta de oxigênio. Porque os outros valores, 95, 94, eu estou, na maioria das vezes, causando hiperóxido. Eu não preciso. A média não está lá em torno de PO2 de 80, uma pressão parcial de oxigênio de 80 na artéria. Fez sentido? Então, alguém, essa é a ideia. A gente validou e mostrou que a gente pode se guiar assim e é muito mais fácil, mais barato do que ficar coletando gás. Tá bom? Dúvidas aqui? Perguntas? Não? Inclusive, a CHEST e discussões sobre SARA, da gente começar a usar, ao invés de relação PF, usar saturação e a PO2. Então, relação saturação e a PO2. Talvez em países com menos recursos, eu atendo uma TEL-UT interior do Maranhão. Eles não têm PAI. Não existe esse dispositivo. Imagina uma SARA que eu vou precisar ficar furando o paciente para coletar gás. Então, vai ser muito difícil eu ficar precisando desses gás e às vezes não consegue funcionar e eu não tenho equipe para funcionar. Isso no Brasil. Agora, em termos de mundo, talvez, se a gente pudesse, de alguma forma, pensar as mesmas as condutas de relação PF para a saturação F. Então, SF. Tá bom? Isso aqui do CHEST valida, tem uma dispersão grande dos valores, mas, aqui, quando a gente está com relações entre 100 e 200, que é onde eu tenho a maioria das minhas condutas na SARA, prona ou não prona, tem uma correlação razoável quando eu faço saturação a FO2 de oxigênio e eu consigo ter condutas melhores. Quando eu começo a passar disso, assim, não é tão confiável, começa uma expressão muito maior aqui. Então, existe isso, uma tentativa da gente conseguir validar e pensar as condutas da PF com SF. Certo? Dúvidas? Eu acho que agora acabou o que sim, eu gosto muito de oxíntro. Acabou o que sim. A próxima parte, eu falei que a gente vai falar de sinais e sintomas. Então, a próxima parte agora é sintomas. Então, eu volto no nosso caso do hipoxêmico silente, da hipoxemia feliz e aí a gente vai falar sobre sintoma. Certo? Nesse caso, ele negava sintomas. Quais são os sintomas? Então, aqui é muito importante que a gente tenha uma linguagem comum e não terem confusões na cabeça. Dispineia é um sintoma, portanto, é subjetivo. Eu pergunto para o paciente, ele fala que tem ou não tem. Não vale a gente falar, mas eu acho que ele está desconfortável. Quando eu falo eu acho que ele está desconfortável, eu estou olhando para parâmetros objetivos, já não passa mais esse sintoma, faça esse sinal. Tá bom? Então, dispineia é o que o paciente vai te responder. Se ele está ou não com falta de ar. Tudo bem? E aí, por que será que esse cara aqui, saturando 62%, não estava com dispineia? Não tinha a sensação de falta de ar? Alguém tem alguma hipótese? O que acontece com essas pessoas que estão em hipóxias e não... que estão com hipoxemia, desculpa, e não sentindo falta de ar? Não. O centro respiratório dele foi ativado... Mas está com defeito esse centro respiratório? E era isso, era Covid. Os pacientes eram saudáveis, 40 anos, olha esse cara, sem comorbidades. Ele é mais idoso, 74 anos, mas sem comorbidades. Nunca tive nada. Estou com Covid agudo, superando 62%, sendo não sinto falta de ar. E a gente veio isso muito, assim, muito. Muito. pior é que não, assim, o Covid era um pouco mais lento, mas tinha até quadros mais agudos, assim. Mas talvez, talvez o tempo influencie. Boa, o que você acha disso? É uma das hipóteses que a gente tem mesmo para isso acontecer, tá? Então, eu só queria colocar aqui um outro paciente, certa acidose diabética, com acidose importante. gente. Você pergunta se é com falta de ar, às vezes fala que tá, porque tá tentando lavar, certo? Então, às vezes, mesmo paciente sem hipoxemia, ele tá com desconforto, e o paciente com hipoxemia não tá. Isso é seu nome. Leandro. E uma das hipóteses do Leandro foi que o bem todo mundo foi meio que atraso, assim, talvez seja mais ou menos por aí mesmo. O que a gente sabe de estudos fisiológicos? O nosso centro respiratório, para aumentar o volume minuto, a gente não costuma correr atraso de hipoxemia, com aumento de volume minuto, porque não adianta muito. E geralmente, a nossa PO2 vai caindo, vai caindo, vai caindo, e eu penso em aumentar meu volume minuto quando eu tô com a PO2 abaixo de 60, mas a curva fica exponencial em torno de PO2 de 40. Então, parece que a gente é muito mais tolerante com hipoxemia em termos de volume minuto, de aumentar a minha frequência respiratória, meu volume corrente, para tentar de alguma forma compensar, tá bom? e talvez, a minha percepção de espineia é isso, eu subi correndo, eu não tenho volume minuto, eu fiquei com a sensação de falta de ar. Apesar de já tudo bem, já tudo normal, mas só de eu precisar, por que você tá precisando sair dessa zona de conforto? Eu vou te deixar meio estressada se alguma coisa tá acontecendo, tá? Então, essa sensação de espineia, talvez, seja bem relacionada com essa questão de precisar aumentar o volume minuto. E aí, é óbvio, a gente sabe que a coisa que mais aumenta o volume minuto é CO2. Então, pouquinhas coisas que saem da faixa de normalidade, aqui é um PSO2, variando aqui em torno de 40 até 50 e pouquinho. Começou a subir acima do 40, já do 40, em torno de 45, eu já tô exponencial no meu volume minuto. Eu já aumentei meu volume corrente, já aumentei minha ventilação, minha frequência começa a aumentar, mas o meu volume corrente já aumenta. Subiu acima de 50, as duas coisas disparam, tá? Então, as curvas, a gente é muito mais, tende a manter a fisiologia e a normalidade muito mais rápido no CO2. Tudo bem? Talvez, Leandro, mas é muito talvez, aqui inclusive a gente tem algumas curvas de como, então, o PCO2 é o que a gente tenta ativar o nosso sistema respiratório mais rápido e algumas coisas que interferem com isso, assim. Então, lembra, vamos lá, talvez a sensação de falta de ar esteja no aumento do CO2 sem aumentar o seu volume minuto. Se eu estou falando de alguém que o nosso objetivo de cuidados é conforto, a morfina talvez faça algum sentido porque ela faz com que essa curva da ascensão do volume minuto seja, ela fique mais reduzida. Então, eu tendo a aumentar o volume minuto em valores muito mais altos do CO2. Então, talvez esse paciente passe a tolerar esse CO2 mais altos e com isso fique mais confortável porque não vai ter a sensação de volume minuto aumentado. Os anestésicos fazem isso. Quando eu durmo, eu preciso, imagina, eu estou dormindo, eu comecei a reter um pouquinho do CO2, se o meu cérebro ficasse desesperado para o ventilar, eu ia acordar, eu nunca tenho um sono de paz. Então, de alguma forma, a gente tem um ajuste interno na hora que eu durmo em fases do sono REM de ajustar essa capacidade do nosso centro respiratório de lavar ou não. Tá bom? Vamos saber se o nosso corpo ele é bem afinado nessa questão em relação a CO2 e ajuste de volume minuto. E a acidose metabólica, eu falei do cara da CAD, essa acidose. A curva é assim. Então, se eu estou com a acidose metabólica, meu corpo sabe que eu preciso lavar muito para lavar CO2 e eu aumento o volume minuto muito rápido. Então, um CO2 de 20 já me faz ter um volume minuto muito maior que eu estou querendo compensar. É bem inteligente esse sistema, a forma como as coisas se convertem no nosso corpo. Certo? E talvez por isso que essas condições de acidose metabólica a pessoa tenha a sensação de falta de ar antes, apesar de se não estarem pouco cedo. Isso fez sentido o que eu falei? Mas, é muito mais complexo. A gente tem muita dúvida do que faz alguém ter a sensação de falta de ar ou não. Porque a integração desse sistema vai desde receptores irritativos nas nossas vias aéreas até os famosos receptores J, que são justacapelares. A gente nem tem muita certeza do que esses receptores fazem no nosso pulmão ao nosso drive central. Então, qualquer coisa acontecendo em um desses pontos isso pode ficar meio desregoado. Certo? Mas talvez o COVID-19 foi ser bem excelente fosse alguém com uma fisiologia normal que a doença inicialmente acometia muito mais hipóxia do que retenção do que espaço morto e você tolerava. Porque eu não estou precisando aumentar meu volume um minuto. Talvez. E tiveram várias explicações em relação à idade, a nossa tolerância em relação a isso. Tudo bem? Então, sintoma subjetivo, pergunto para o paciente e ele responde. Sinal em relação ao exame físico é olhar para ele e ver se ele está com desconforto respiratório. Então, quando a gente usa o termo desconforto respiratório, eu estou falando do uso ou não de musculatura acessória. Tá bom? Por quê? Porque a musculatura acessória, a musculatura respiratória, é a nossa forma de estimar trabalho respiratório. Tudo bem? E aí, é... Eu preciso falar da definição de trabalho para vocês entenderem as formas que a gente usa. Então, por que importa falar de trabalho? O que isso quer dizer? Para que isso serve? Na física, a grandeza do trabalho, ela é uma grandeza que expressa qual a força que eu preciso fazer para promover um deslocamento. Então, eu sou forte o suficiente para levantar essa cadeira, eu preciso de um guindaste para levantar um caminhão, para gerar aquele deslocamento. Então, se eu sei essa grandeza, se eu sei essa grandeza, eu consigo definir o quanto de força eu preciso. Pode parecer que faz sentido, né? Eu pensar no pulmão, quanto de força eu vou precisar para fazer alguma coisa, para fazer o volume em minutos que eu quero. Então, a gente olha para o sistema pulmonar igual a essa caixinha aqui. Então, eu tenho um pulmão que está com o volume residual dele lá paradinho e eu quero abrir esse pulmão, eu quero distender esse pulmão, eu quero deslocar esses alvéolos. E a ideia é o quanto de força eu preciso para que o volume corrente entre. E, portanto, eu consigo fazer uma analogia fácil de pensar força e volume corrente e pensar em trabalho respiratório, certo? Mas a diferença da caixinha é que aqui não é distância, aqui é volume. Então, de alguma forma eu consigo trabalhar com essas variáveis para falar em volume e de trabalho. Tudo bem? Eu vou mostrar essas variáveis já que eu quero um pouquinho, mas, igual eu falei do guindaste para levantar uma coisa pesada, a nossa ideia como intensivistas é olhar para alguém por alguma razão não está conseguindo exercer a força necessária e suficiente para abrir o pulmão dela por algum motivo, porque ele está com a competência muito baixa, ele está com a resistência muito alta. E eu estou vendo que por mais que ele está tentando fazer a força para abrir esse pulmão e fazer o volume do minoturio acontecer, ele não está conseguindo. E aí, o que eu olho? Eu olho para a musculatura acessória. E aí, o Tobin tem um trabalho bonitinho também, que é esse aqui de por que a fisiologia importa para pacientes críticos, que é o que a gente tem que olhar para falar que o paciente está com trabalho respiratório aumentado, que é a ideia do Tobin e de muitas pessoas, é que faz sentido trocar a força dele pela força de uma máquina quando ele não está dando conta. E talvez essa seja a única e principal indicação de um tubo a alguém, quando ele não está conseguindo fazer trabalho respiratório sozinho e aí eu troco o trabalho dele para o trabalho de uma máquina, seja venice, seja tubo. Tudo bem? Então, essa é a filosofia. E aí, o que o Tobin fala? O que vocês vão olhar? E aí, esse texto é bonitinho, ele tem várias fotos, assim. Então, só porque eu cansei de falar, o que mais que a gente olha no trabalho respiratório? Eu olho para quê no exame físico? Para falar que está com trabalho respiratório aumentado. o nosso intercostal. Que é aqui, né? Então, o cerno cleido. O que mais? Oi? Frequência. O que mais? Oi? Bajamento de asas. Eu já falo na frequência, Francisco. O que mais? Tem mais algum? O que lá, Lu? Fala intercostal. Pode ser? Aqui o Tobin escreve alguns e ele gosta, por isso que eu estou mostrando essa foto, de olhar para a excursão do tireoide. Ele fala que é um dos últimos músculos que a gente aciona é dessa respiração que quase, quando tem gasping, é muito como um pescoço. Que a gente vê o pescoço. E essa é uma foto aqui. E ele até mostra que por um tempo ele media essa excursão. Para pensar. Porque a ideia de fadiga vem disso, assim. Eu estou fazendo, usando muito o meu músculo. Em algum momento ele vai fadigar. A gente tem dúvida se isso acontece. mas em algum momento talvez ele não vai dar conta do que ele precisa. Porque ele está chegando no máximo. Se o pulmão continuar, piora. Não é que ele vai fadigar. Ele só não consegue chegar aonde esse pulmão foi, assim. E esse trabalhinho no Tobin, ele mostra que ele gostava de ver a excursão do tireoide. E a frequência faz sentido, mas às vezes é aquilo. Uma frequência de 40, mas sem nenhum outro sinal, ele está só querendo lovar. Que é o que essa torcedora às vezes faz, né? Então, a ideia aqui de trabalho respiratório é olhar para os músculos e para a caixa e para o sistema como um todo. certo? E aí é óbvio que tem a pegadinha inversa, mas que é o mesmo raciocínio que é fraqueza muscular. Minhas tenias, Guillain-Barré, que é a mesma coisa. Eu não consigo fazer o trabalho respiratório, mas eu não consigo ver o músculo fazendo porque esse músculo não consegue fazer. Tudo bem? Que também tem a indicação de entubar quando ele não consegue exercer o trabalho dele. Fiz sentido o que eu falei? Tá bom. E aí, como é que eu transformo aquela trabalho e força vezes locamento em volume? É só brincar com as fórmulas de pressão e força sobre a área e aí eu transformo força e pressão vezes área, coloco na fórmula do trabalho área vezes locamento em volume. Então, uma das formas da gente medir trabalho respiratório, ver o UB e aí ver o volume. Pressão. Então, a gente fez isso muito na hora de fazer nas medidas intuitivamente, quando a gente entuba alguém, ficar vendo o quanto de pressão que eu preciso fazer pra entrar um tanto de volume e ficar pensando sobre isso. Eu tô vendo o trabalho respiratório daquele paciente. Certo? Fechou. Aí agora a próxima parte que é dos conceitos fisiológicos. Alguma dúvida até aqui? Angústia, sofrimento? Não? E o primeiro conceito fisiológico que a gente tem que ter muito claro é que hipoxemia é diferente de hipóxia. E aí, alguém que consegue me falar alguma coisa sobre isso? Boa. Perfeito. Exatamente isso. Então, uma coisa é eu ter uma medida na gás da minha PO2 baixa. Não necessariamente as minhas células estão sofrendo com isso. E aí, tem um trabalho clássico do New England que é o pacífico que as pessoas que sobem o Monte Vereste se eu coletar uma gás ou lá no topo do Monte Vereste esses pacientes estão com uma PO2 aqui 43 mas tem algumas de 20 subindo o Monte Vereste fazendo um esporte de alta performance. Fica tudo bem? Porque o meu corpo vai compensar de alguma forma. As minhas células estão recebendo o oxigênio suficiente. A gente trabalha o nosso sistema trabalha provavelmente com uma reserva boa, assim. A gente tem muito mais oxigênio do que a gente precisaria no nosso repouso na situação estável. A gente tem aí uma reserva boa para gastar em situações de subir o Monte Vereste por exemplo em situações de ficar doente gravemente. Tudo bem? Faz sentido? Hipóxia exatamente o que o Leandro falou. Então, às vezes por mais que a minha PO2 está boa se eu for tentar medir a saturação venosa cerebral por algum motivo a PO2 venosa está baixa. Por algum motivo o que está chegando na minha célula em algum lugar do corpo está abaixo do crítico e aquele tecido está sofrendo. Tá bom? E de cara a gente pensa por exemplo num choque importante. Poderia fazer isso. Dúvidas aqui? Não? E aí, só para mostrar que a nossa PO2 ela defende desses valores aqui a FI a pressão atmosférica a pressão de água depende também da PACO2 a pressão arterial de CO2 então, ó ela é uma uma parte da equação que subtrai da outra. Então, se minha PACO2 sobe é aquela coisa quando eu começo a forventilar e meu CO2 subir eu fico hipoxêmico também minha PO2 cai. E se eu subo um morro se eu quero encarar o Everest a pressão atmosférica vai cair esse lado da equação vai cair e minha pressão arterial de oxigênio vai cair. Tá bom? O ar raro efeito o ar com baixo oxigênio. Fez sentido? E por que tem uma relação direta e a FI a FI aqui já tem nessa fórmula que alguém construiu e mostrou que ela funciona. E aí ela mostrou nessa fórmula que é exatamente isso a minha pressão arterial de oxigênio depende disso. E aí uma das coisas a gente fica muito atento porque às vezes o paciente tá com hipoxemia e aí a causa é o CO2. Se eu conseguir ventilar e lavar o CO2 a hipoxemia melhora. A gente vê isso frequente às vezes em alguns pacientes específicos vou citar eles pra você. Tem um pouco a ver com a velocidade de difusão de oxigênio CO2 que o CO2 é muito mais rápido do que o PO2 e eu saturo muito mais rápido. Uma mecânica dos gases. Uma mecânica dos gases biológica ali. Tá? Fechou? E essa aqui é só pra ilustrar a gaso no Monte Everest de um pacientinho do paciente não de um escalador que a pressão arterial de oxigênio dele e a pressão parcial de oxigênio dele tá de 24. Ele tá saturando 54%, tá? E escaladores profissionais de acostumados na região alguns nem sobem com oxigênio. Alguns sobem com oxigênio justamente pra evitar isso. Tá? E a ideia é como que isso é possível? A mesma maneira de saturação de 12 como que isso é possível? Por que que isso tá acontecendo? A sensação que dá quando você olha pra essa gaso você recebe essa gaso é com a hipoxemia grave refratária etimo tubo prono né? O que que tá acontecendo? E tá tudo bem com essa pessoa. Então ele tem algum mecanismo compensatório que ele consegue entregar pras células do corpo dele mesmo que o que a troca no pulmão gere uma pressão parcial de oxigênio de 24 ele consegue entregar uma pressão parcial de oxigênio pro tecido suficiente pra ele estar vivo fazendo esporte de alta performance. Tudo bem? Então aqui é aquele trigo que eu falei no começo da aula de organismo. Não é só sistema respiratório. O sistema respiratório dessa pessoa está entregando uma pressão parcial de 24 mas o organismo dela está compensando essa hipoxemia e ele não está hipóxico. Entendeu? Então por isso que fica o trigger. O que esse organismo está fazendo? A primeira coisa é esse organismo quer oxigênio ele não está de boa eu não estou de boa recebendo um OPL2 de 20 e poucos. Esse organismo quer oxigênio porque o oxigênio em última análise vai entrar lá na minha respiração celular no ciclo de Krebs e vai fazer a fosforação oxidativa e produzir energia. Se eu não tenho oxigênio eu vou pra essa via aqui ó via da fermentação ácido lático então a via anaeróbia. Vocês concordam comigo que esse cara não está nessa via aqui né porque ele está lá subindo um monte de veréis e está tudo bem com ele. Então por algum motivo ele está conseguindo ir para essa via aqui mesmo recebendo uma pressão parcial baixa e é porque ele está integrando o resto tudo assim então muito provavelmente ele está aumentando o déficit cardíaco ele está aumentando inclusive o conteúdo arterial de oxigênio dele. Então lembra pessoas que moram em altitudes mais elevadas eles têm palistemia eles costumam ter um HB mais alto que a população geral. Então são mecanismos compensatórios que essa pessoa está fazendo para tolerar ter uma pressão parcial tão baixa assim. Certo? E aí é essa a ideia do organismo. Na essência respiratória não adianta eu posso querer e às vezes a nossa ideia é ficar por aqui entender o que está acontecendo aqui e por que eu estou hipoxêmico por que eu estou retendo mas a ideia é para além daqui lembrar do resto e o restante não como um acessório o restante como reservas funcionais importantes que permitem que as pessoas vivam em condições que aqui não funcionem tão bem ou inclusive como causa. Então às vezes a causa está aqui então essa engrenagem no músculo eu estou com Guilherme Barreia eu estou com a minha seninha o músculo por mais que meu pulmão seja ok que meu déficit cardíaco seja ok eu não consigo fazer a engrenagem funcionar. Então o raciocínio funciona em um dos dois caminhos. Certo? Dúvidas? E aí a ideia por trás desse raciocínio todo é que então vamos falar do que realmente importa não é a pressão parcial de oxigênio que importa não é a PO2 que importa talvez quem sabe o que realmente importa é o conteúdo de oxigênio e o conteúdo de oxigênio ele nos fala sobre o oxigênio que está dissolvido no plasma e aqui sim tem PO2 pressão parcial mas ela é multiplicada por um número ínfimo então ela acaba sendo o menor componente do conteúdo arterial e tem a parte que é ligada com a hemoglobina e aí a saturação de hemoglobina é talvez a parte mais importante do conteúdo e é essa fórmula completa aqui do conteúdo grandão então aqui a hemoglobina e a saturação seja a parte mais importante mas talvez nem isso importe tanto mesmo paciente anêmico a gente já viu vários com a AB de 4 5 está tudo bem com eles e eles aprendem aí talvez uma evolução mais crônica eles a compensam de outra forma porque talvez o que importe é demanda ou quanto eu consigo ofertar de oxigênio então se eu conseguir compensar esse conteúdo baixo através de débito cardíaco eu vou ficar bem e vai ficar tudo bem certo? Então talvez o que realmente importe é a minha DO2 o quanto eu estou conseguindo ofertar de oxigênio e aí talvez isso é respiratório aguda ela esteja muito mais as consequências elas estão muito mais relacionadas quando a minha DO2 está baixa e por alguma razão a minha DO2 ficou baixa de uma forma crítica tudo bem? Aqui é só uma tabela gigantesca que eu vou passar para mostrar que aqui tem a fisiologia respiratória aplicada no NUM que ele fica brincando com isso então ele brinca uma pressão uma saturação de 80% uma pressão parcial de 60% quanto que uma pessoa tem que aumentar o débito cardíaco aumentar a hemoglobina para chegar qual que é o valor dele? Ele olha o cérebro para ele conseguir chegar com uma pressão parcial venosa cerebral de 20% ou seja ter um cérebro funcionante nessas condições então ele fica só mostrando para a gente como que o nosso organismo consegue compensar as mais diversas situações e aí eu peguei essa tabela para essa aqui que é a famosa aclimatização da montanha então por exemplo quando eu subo o Monte Everest e minha PO2 cai para 27 eu preciso aumentar 50% do meu débito cardíaco para manter a minha pressão crítica de oxigênio cerebral acima de 20 se minha PO2 está entre 32 eu preciso fazer 60% de poliglobulina então meu HB vai subir para 18 para conseguir compensar essa PO2 certo? dúvidas? não? tá bom por fim não menos importante a gente tem que lembrar que essa então a parte mais importante do conteúdo de oxigênio é o oxigênio ligado à hemoglobina então a forma como essa hemoglobina vai entregar esse oxigênio para a minha célula importa muito e o nosso organismo ele faz isso de forma diferente a depender do contexto que ele está então num contexto de CNPT condições normais de temperatura e pressão literalmente essa é a curva de secessão assim e tem algumas situações fisiológicas que fazem com que a hemoglobina tenha menos afinidade ou mais afinidade então só para ilustrar o que eu estou falando e gravar esse conto aqui na cabeça eu tinha um pouco de dificuldade para entender o impacto disso mas por exemplo a gente está cuidando de um paciente intubado com uma EFIT de 60% que foi o dia inteiro bem e saturou no 94 de repente ele faz um febrão e a saturação cai para 88 aí a gente fica como enchiado o que está acontecendo é uma coisa com o pulmão vai escutar é rolha é secreção é ventilador vai ver as coisas mas talvez a saturação caiu para 88 só por causa da febre porque quando eu estou febril então ó vou achar aqui a temperatura aumentou a minha curva ela dissocia para a direita o que isso significa pela mesma PO2 eu tenho uma menor saturação então a PO2 não mudou ele continua com a pressão parcial de oxigênio de 80 mas o que eu estou lendo no meu oxímetro já não é mais nos 94 85 então tem algumas condições que eles a minha leitura de saturação não está mais representando a minha pressão parcial de O2 que é o que talvez me importe mais tudo bem? então talvez eu não estou fazendo nada só esperar passar febre tá? e o mesmo vale então por exemplo o paciente começou a ficar acidótico vai acontecer uma coisa parecida então a afinidade vai aumentar ele vai liberar mais a sessuração vai cair mas a minha PO2 está mantida a minha pressão parcial de oxigênio tudo bem? show então aqui fica menos confiável ok próxima parte da aula é tentar juntar tudo isso para a gente falar de etiologias tá? Lu, quanto tempo eu estou? tá então vamos falar de etiologias isso é que eu estou falando muito já eu vou para falar de etiologia eu vou voltar naquelas definições iniciais aqui que talvez nos ajude essas definições gasométricas nos ajudem a pensar um pouco mais sobre etiologia então quando eu tenho uma gasoeterial a gente tem aquela definição de livro que é olhando para os gases eu defini em dois grandes grupos então quando a minha pressão parcial de oxigênio está abaixo de 60 eu tenho uma diferença respiratória tipo 1 quando a minha pressão parcial de gás carbônico está acima de 50 eu tenho uma diferença respiratória tipo 2 tudo bem? e aquilo que a gente aprendeu que talvez ao dividir assim eu já consiga pensar em mecanismos então o CO2 é o mais fácil de pensar então a pressão parcial de CO2 acima de 50 o principal mecanismo é de hipoventilação por alguma razão o volume e minuto que eu estou fazendo não está sendo suficiente tá? para conseguir lavar o CO2 quando eu tenho hipoxemia então a pressão de oxigênio abaixo de 60 a gente vai falar um pouquinho desses outros mecanismos então talvez chante efeito chante difusão espaço morto que faltou aqui está interferindo na minha CO2 tá? e aí para eu poder falar disso aqui a gente precisa falar da zona de oeste para a gente falar de efeito chante a gente precisa falar da zona de oeste porque mesmo em uma condição fisiológica o nosso pulmão ele tem uma distribuição de pressão alveolar arterial e venosa não homogênea tudo bem? então o que que é a zona de oeste? oeste ele dividiu o nosso pulmão em zonas em três zonas a zona 1 zona 2 zona 3 certo? e por que que ele fez isso? porque essas zonas elas tem mais ou menos características em comum mas é óbvio que isso aqui é muito mais uma grande transição entre uma coisa e outra do que regiões objetivamente demarcadas que isso acontece então o que que representa a zona 1? a zona 1 como ela está no ápice no meu pulmão esse meu ápice consegue ficar bem aberto meus alvéolos conseguem ficar bem abertos e geralmente eles estão abertos num ponto que comprimem os nossos capilares tanto capilares arteriolares quanto venosos então aqui em cima eu tenho meus alvéolos abertos mas eu não estou perfundindo tão bem e aliás eu nem também não estou ventilando tão bem apesar de estar abertinho o fato dele estar meio esticado é mais difícil para que ele faça a ventilação que é sair de uma situação de repouso e para uma maior então se eu estou muito esticado eu fico meio que assim é diferente de eu estar assim e fazer isso né então aqui em cima essas são as características incomuns dos alvéolos e sangue que está acontecendo aqui na zona 2 é meio que o meio do caminho a minha pressão alveolar ela está um pouquinho aumentada o suficiente para fechar os capilares venosos mas também talvez não os arteriais então a artéria até que perfunde bem os venosos fecham um pouquinho aqui a perfusão no meio do caminho e a pressão alveolar no meio do caminho na zona 3 eu consigo ver muito bem o meu fluxo sanguíneo está mais livre assim porque os meus alvéolos sofrem a própria pressão da gravidade do próprio peso do resto do pulmão da nossa conformação de ficar em pé como mamíferos e aí tanto as minhas artérias quanto as minhas veias estão abertas o fluxo está sendo bom mas o meu alvéolo talvez está mais fechadinho tudo bem? e aí isso faz com que a gente tenha essa questão de distúrbios VQ porque eu não tenho um pulmão que a ventilação e a perfusão é constante homogênea durante nesse órgão inteiro assim então lá vai flutuar depende da região e aí ó vamos do ápice do pulmão para a base do pulmão no ápice do pulmão é aquele alvéolo albertão que comprime as duas coisas então a ventilação lá é maior que a perfusão na base do pulmão é o sangue fluindo com a ventilação pequena então aqui a ventilação perdão a perfusão é maior que a ventilação mas vejam o trigger nas duas situações tudo melhora para a base na base a ventilação aumenta na base o fluxo aumenta só que a relação inverte então no ápice eu tenho a relação ventilação perfusão alta faz sentido? o V está alto e a minha perfusão está baixa então a ventilação aqui ó a relação está alta desculpa eu falei o contrário no ápice eu tenho a minha relação ventilação perfusão alta eu ventilo muito mais do que eu perfundo isso é espaço morto né que eu consigo jogar gás lá mas o sangue não consegue trocar não adianta de muita coisa na base é o contrário eu perfundo muito melhor do que eu ventilo então aqui o que seria o que a gente fala de feito chante barra chante sangue até chega mas o meu grau de conseguir ventilar e trocar é um pouco mais limitado idealmente quando as coisas estão no 1 em torno aqui da terceira costela as duas coisas estão em equilíbrio eu tenho uma relação ventilação perfusão de 1 é meio perfeito eu ventilo o mesmo tanto que eu perfumo tudo bem? então fisiologicamente eu já tenho esses fenômenos acontecendo a doença só exacerba a doença só exacerba espaço morto a doença só exacerba efeito chante e aí curiosidade inútil da aula mas essa vez caia no pergunta de um milhão pra alguém bacílula superclose adora relação ventilação perfusão de ápice ele adora relação ventilação perfusão altas por isso que eles costumam ficar superclose cavernas no ápice pulmonar mas os morcegos é inverso porque ele fica a maior parte do tempo com a cabeça para baixo e a relação ventilação perfusão nos morcegos é na base e a tuberculose acontece mais nos morcegos nas bases pulmonais tá bom? sorry? alguma pergunta? não? tá bom se alguém for perguntar mais alguma coisa além disso eu não vou responder isso aqui é do do grupo de e-mails do professor Leandro uma vez mandou sei lá há um tempo atrás e eu fiquei com isso para pôr na sal dúvidas aqui gente eu não senti não falando demais assim não tá bom tá falando muito rápido? não tá ok então agora vamos só entender efeito chante e chante então efeito chante chante é o que vai acontecer aqui nessa região nas bases dos nossos pulmões vai acontecer chante e efeito chante o que acontece no chante e efeito chante? eu ventilo mas eu não consigo perdão eu perfundo mas eu não consigo ventilar bem então o sangue está chegando mas por alguma razão a minha ventilação está acontecendo tão bem por quê? porque eu tenho bronquospasio porque eu tenho catarro porque eu tenho atelectasia eu tenho colapso alguma coisa eu estou com uma fibrose espessando a minha membrana de troca alguma coisa está fazendo que os meus gases não saem daqui para ir para o meu sangue apesar do meu sangue estar chegando e aí por que a gente inventou essa coisa de efeito chante chante verdadeiro? o efeito chante é quando eu tenho uma relação VQ baixa então a relação VQ baixa mas que não chega a ser zero eu ainda tenho alguma perfusão ainda tenho alguma ventilação isso vai afetar as minhas trocas eu vou ficar hipoxena o chante verdadeiro é quando a ventilação é zero por exemplo na telectasia fechou aquele alveolo de forma completa então não adianta eu não vou conseguir fazer com que o oxigênio chegue lá naquela região fechada e isso tem uma implicação clínica meio óbvia que é quando eu aumento o oxigênio quando eu estou diante de maiores áreas de efeito chante isso é suficiente para melhorar a hipoxemia então a pneumonia está cheia de catarro ali mas o paciente tosse pectório mobiliza a secreção eu aumentar a FI que ele está recebendo vai melhorar a hipoxemia ele vai se resolver mas essa pneumonia que começa a evoluir com o SARA ou que por alguma razão ele está pior hemodinamicamente mais chocado mais abaixado começa a ter epileptasia fechar essas áreas pulmonares não vai adiantar muito da FI porque essa área está fechada então o chante verdadeiro ele não responde a aumento de FI eu aumento a FI e não tem troca o que eu preciso fazer? eu preciso abrir essa área e pode ser dar o tempo para a doença abrir pode ser fazer VNI e abrir pode ser entubar entendeu? eu preciso esperar abrir certo? então efeito chante responde a aumento de FIO2 chante verdadeiro não responde e aí isso aqui é as curvas clássicas de chante então a gente tem um chante muito baixinho a gente tem um chante do nosso sistema que perfunde os bronquios os bronquios que acabam entrando então qual que é a ideia do chante? por alguma razão chegou o sangue desoxigenado do lado esquerdo do coração certo? então ó o sangue chegou aqui e não foi oxigenado e ele voltou lá para as veias pulmonares e foi para o lado esquerdo a gente tem algumas fisiologicamente poucas pouco chante fisiológico alguma perfusão de bronquio que acaba entrando lá e fazendo esse chante pequenininho mas aí algumas condições até por exemplo anomalias congênitas manutenção de foram meval patente e afins fazem chante porque elas comunicam o lado desoxigenado com o lado esquerdo né persistência escarnel arterial é isso é um chante e aí e doenças pulmonares também podem levar a chante uma sara outra casia eu vou acabar tendo chante e como que eu vejo isso na clínica aquele paciente que está hipoxêmico que eu vou subindo a FI e quanto mais chante ele tiver menos ele vai responder então ele está com 20% de FI ou 70 ele satura o mesmo tanto ele tem o mesmo APO2 nada muda tá bom então isso é provavelmente o mecanismo da doença dele tem muito chante tá tem algumas coisas legais o professor gosta até de mostrar algum de impedância algumas coisas assim já tentaram mas eu saberia falar muito pouco pra você sobre isso mas talvez é o isso aqui talvez de aplicação prática eu tenho pra falar pra vocês da minha vida é o paciente que a gente percebe clinicamente que tem muito chante então caramba eu subo a FI e não melhora e aí eu vou procurar causas clássicas ele está com sara ele está com a selectasia é isso que está causando isso e aí a gente vê um pulmão completamente normal então eu sei toda a doença dele parece ser de chante a clínica parece ser essa ele está hipoxêmico aumentando a FI e não melhora mas eu olho pro pulmão e pulmão normal então aonde está o chante desse paciente é oi pode ser cardíaco que é essas coisas que eu falei né que é foram meu avó patente percentual material e algumas condições até reabrem foram meu avó então boa a gente tem que procurar chante em outros lugares mas também pode ser chante extra cardíaco que não é exatamente a doença do pulmão já ouviram falar disso? fala aí tipo uma ave o que mais? não, doença mais comum que uma ave bem mais comum isso aliás Pedro pra gente fazer transplante de cirrhosepate a gente procura ativamente eco com microbolhas pra gente ver se teve neoformação de capilares pulmonares que vão causar que estão causando chante ou vão causar chante na hora do transplante e tudo mais então uma das formas da gente pesquisar chante é fazer um eco com microbolhas se as microbolhas passam super rápido provavelmente o chante é intracardíaco então alguma coisa está acontecendo tem um porâmide uma valpotente alguma coisa está acontecendo se as microbolhas acontecem a partir do quinto sexto batimento provavelmente existe chante então por alguma razão o ar entrou pro lado esquerdo não era pra esse ar lembra? a gente faz microbolhas você saca peter enche o lado direito e acabou nunca mais vejo bolhas se por alguma razão as bolhas vão pro lado esquerdo atendendo algum chante e se as bolinhas demoram pra chegar pro lado esquerdo a gente pensa em chante extracardíaco então por exemplo assim no mapa pulmonar Mavis tá? então fica aí um arsenal do bolso que eu não tô entendendo o que tá acontecendo parece ter um chante bizarro a tomografia não é não é coerente o pocos pulmonar não é coerente às vezes faz sentido ir atrás de causas de chante intrapulmonar ou extraculmonar tá? que vem daí a ideia faz sentido? show? e aí gente chante é isso chante o que o chante faz? o chante faz com que ó aqui a relação VQ chante significa relação VQ menor do que 1 à medida que a nossa relação VQ vai caindo a minha capacidade de difundir o oxigênio cai muito e eu faço hipoxemia mas olhem pra PCO2 então é outra dica de que o efeito principal é chante é o paciente ou o efeito chante é um paciente que tá muito hipoxêmico mas com PCO2 normal então de novo covid pneumonia fazia isso fazia muito efeito chante barra chante e justamente esse tipo de efeito mexe pouco no CO2 mesmo com relações VQ muito baixas o meu CO2 fica meio que na faixa de normalidade então esse tipo de fenômeno não interfere tanto com PCO2 certo? é isso aqui só pra mostrar essas quedas essas duas quedas e aí é só porque eu falei vários termos parecidos então o efeito chante é essa relação VQ entre 0 e abaixo de 1 que vai de 0 a 1 geralmente associado com hipoxemia hipoxemia por efeito chante por efeito chante ela melhora com aumento de CO2 por chante verdadeiro não melhora e o chante não vai alterar tanto o CO2 tá bom? o que que vai alterar muito o CO2? espaço morto porque espaço morto eu ventilo mais um perfundo e pra eu poder fazer com que o CO2 que está no sangue vá pro alvéolo eu preciso perfundir certo? então espaço morto é exatamente isso por alguma razão esse capilar não está chegando ali e não está perfundindo esse alvéolo e aí eu tenho espaços mortos anatômicos a nossa traqueia e nossos broncos são os principais e quando eu entubo alguém a presença do tubo é um espaço morto a traqueinha é outro espaço morto então faz parte o volume corrente que eu estou entregando boa parte dele está perdido nessa região do espaço morto e não está fazendo troca certo? e aí só porque tem uma aula no canal mas não no YouTube da Madway eu acho do Pedro explicando o uso da traqueinha e quando você está com o espaço morto aumentado uma das primeiras coisas para você fazer é tirar a traqueinha porque você já diminuiu pelo menos 20 ml de espaço morto certo? e aqui de novo o espaço morto anatômico lembra? os ápices tem muito espaço morto eu ventilo mas eu não perfumo para uma questão anatômica traqueia broncos o nosso tubo é traqueinha e o espaço morto ele vai levar a hipoventilação e aqui é um gráfico do tubo e mostrando que à medida que eu vou aumentando a minha volta para cá primeiro a minha ventilação alveolar a ventilação alveolar ela é na verdade a frequência respiratória vezes o volume corrente menos o espaço morto então quando a gente calcula o volume minuto do ventilador a gente está calculando o volume minuto incluindo o espaço morto eu não tirei o espaço morto da minha conta mas aquele volume corrente que eu estou integrando parte dele está no espaço morto certo? e se eu aumentar muito o espaço morto eu vou diminuir minha ventilação alveolar e isso vai gerar a hipoventilação esse gráficozinho do Toby mostrando que a hipoventilação acaba ela por si só diminuindo até O2 não até O2 o fato de eu hipoventilar eu saturo tanto os meus outros alvéolos de gás carbônico que fica mais difícil para o O2 se difundir e aí aquele cara que está hipoxêmico com hipercapnia a hora que eu lavo a hipoxemia se resolve junto tá? faz sentido? tá bom e aqui mostrando isso quando a ventilação alveolar cai muito ambos o CO2 sobe mas o PO2 cai diferente do chante que mexe muito mais só em um gás mexe muito mais só no oxigênio tá bom? e por fim antes dos casos é a última coisa que eu vou falar no qual dos casos o gradiente alveolar arterial então aqui é um cálculo é uma tentativa da gente juntar tudo isso usando esses dois gases principais o oxigênio e o gás carbônico e aí justamente o quanto passa do alvéolo para o capilar esse gradiente alvéolo capilar ele poderia nos ajudar a pensar o que está acontecendo onde está o problema certo? então o conceito é gradiente alvéolo arterial é o quanto tem de oxigênio no alvéolo menos o quanto tem na artéria o quanto está passando de um para o outro e aí a gente tem um número mágico que é em torno de 15 então quando esse gradiente está em torno de 15 ele está normal mas teoricamente a gente tem que corrigir pela idade então a fórmula correta a gente tem um gradiente muito menor do que um paciente mais idoso certo? para que isso serve e quando que eu posso usar isso? então o gradiente alvéolo arterial eu conseguiria calcular inclusive quando eu estou dando oxigênio não precisa ser só em área ambiente quando eu estou entubado se eu sei a FO2 que eu estou dando para o meu paciente eu usaria essa fórmula aqui para calcular a pressão alveolar e aí para eu saber o valor do gradiente eu tiraria alvéolo menos a artéria mas existe uma simplificação aqui em São Paulo em área ambiente a gente pode fazer essa cálcula gradiente seria 130 menos a soma dos dois gases alveolares a soma do oxigênio com CO2 e para que isso me serve? porque a maioria das nossas deficiências respiratórias eu geralmente tenho os dois gases alterados e aí você vai chamar tudo de hipoventilação porque lembra se eu tenho CO2 alto a deficiência respiratória tipo 2 se fosse isso eu ia bater o olho na gasa e falar o CO2 está alto é tipo 2 na verdade não é porque apesar do efeito chante no começo só mudar o oxigênio à medida que a doença vai evoluindo eu vou aumentar espaço morto também e não é hipoventilação é espaço morto e efeito chante que está causando alteração de gases tudo bem? então a ideia é que talvez eu calculando o gradiente alveola arterial eu pudesse realmente distinguir não só olhando para gás mas distinguir se eu estou diante de uma ciência respiratória tipo 1 ou tipo 2 certo? e aí aqui então são 3 gases uma gás normal então o gradiente está normal está abaixo de 15 e os gases estão normais então não tenho dúvida de falar que essa gás é normal aqui ó os dois gases estão aumentados tanto o CO2 quanto os dois gases estão com problemas o CO2 está baixo e o CO2 está alto então o que eu faço? isso aqui é um esterciatório tipo 2? é misto? o que está acontecendo? como o gradiente está super alto provavelmente isso aqui não é hipoventilação não é um DPOC retendo para o bronco espasmo não é isso? provavelmente eu tenho um distribuído aqui tem alguma coisa mais acontecendo espaço morto change efeito change tem alguma coisa mais acontecendo com esse paciente essa aqui também tem os dois gases alterados mas nesse caso o gradiente está baixo então provavelmente aqui a causa da hipoxemia é o CO2 isso me assenta muito na minha vida porque se eu conseguir melhorar o CO2 não é tão fácil mas se eu conseguir eu vou reverter a hipoxemia certo? e aí eu vou falar que o problema é a ventilação mesmo eu preciso ventilar essa pessoa certo? aqui é só um um fluxograminha juntando tudo isso lá do Lux e do Washington que é o seguinte eu estou diante de uma gás eu estou analisando a parte de gases de uma gása e ele fala assim ó é fácil essa resposta o paciente está em altitudes elevadas ou respirando baixo a CO2 por alguma razão não saberia porquê se isso é isso a hipoxemia se explica por isso muito provavelmente tá? e a hora que eu coleto a gása a CO2 está baixa então eu estou diante de uma gása com uma pressão parcial de oxigênio baixa se eu estou em uma altitude elevada talvez isso está gerando essa CO2 baixa mas aí calma confere como está a CO2 o CO2 acima de 45 a hipoventilação é pelo menos uma das causas alguma coisa está gerando a hipoventilação e está gerando espaço morto ali beleza nenhuma das duas coisas está acontecendo eu vou para o gradiente o gradiente está normal o único problema é que eu estou ofertando menos o que aquele paciente precisa para hipoxemia o gradiente está aumentado tem distúrbio VQ ou chante e aí como é que eu distingo o distúrbio VQ de chante? na hora que eu oferto oxigênio a resposta é grande o problema é distúrbio VQ eu oferto oxigênio quase nada melhor eu sou biótimo eu estou diante de algo de chante e provavelmente vou precisar fazer coisas para abrir essa via aérea para eu entender onde está acontecendo o chante porque só oxigênio não vai resolver o meu problema tá bom? você vai usar o distúrbio VQ como o cirúrbio de efeito chante isso e a gente fala que distúrbio VQ engloba os dois efeito chante chante tudo bem tudo bem eu falei muito agora seriam os casos que eu não vou falar e eu estou aqui para dúvidas a verdade alguma coisa vocês viram falar de incínio respiratório tipo 4 esse era de um casinho que eu ia mostrar que é o que é incínio respiratório tipo 4 nada mais é que o problema está em dépte cardíaco Então, eu tô perguntando, meu déficit gico tá tão baixo que eu estou hipoxênico, tá? E isso acontece por quê? Porque o que tá chegando no meu pulmão é uma saturação venosa tão baixa, uma pressão venosa de uma presença tão baixa, por mais que o meu pulmão esteja 100%, ele não consegue oxigenar esse sangue o melhor possível, assim. Às vezes, eles vão ouvir falar, ah, piorou a hipoxemia, eu tô tendo que dar mais FO2, mas o paciente chocou. E parece que a causa disso é o choque. Aí alguém tentou colocar esse nome de ciência respiratória tipo 4, que o problema do meu conteúdo arterial tá baixo é o que tá chegando no meu pulmão é uma pressão venosa, um conteúdo venoso muito baixo. E é óbvio que o pulmão nunca tá 100% saudável. Então, as áreas boas não conseguem compensar. Então, eu melhoro um pouquinho o retorno venoso, o débito cardíaco, o fato de chegar um conteúdo venoso um pouco mais saturado, eu melhoro o meu conteúdo arterial que tá chegando, tá? Então, aqui é pra pensar que o problema que você tá vendo ali da hipoxemia é débito cardíaco, é perfusão. Certo? Gente, é isso. Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? A gente foi tirando aí ao longo da aula, mas a gente queria perguntar coisas. Tá vendo? Ainda bem que vocês perguntaram ao longo da aula, porque agora eu tô me sentindo super mal, mas eu não tô me sentindo que vocês me ajudaram bem. Então, fechou. Bom almoço pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, amigo. Você tá bem? É. Obrigada, Tchau. Obrigada. Obrigado.